Bom dia, bom dia, bom dia, Silvão estreando novidades aqui, né, o pau de selfie como antigamente. Bom dia, meus queridos, minhas queridas, meus amores, minhas amoras do Silvio Clássicos e Clássicos Relíquias Custom. Uma novidade para vocês hoje, né, Silvão está feliz que chegou um mimo, um regalo, um presentinho para o Chevette 1983. Seguinte, você pode ver que eu estou aqui na cadeira giratória, estou cheio de charme, mas eu vim aqui para mostrar umas coisinhas para vocês. Aqui, primeiramente, não vai dar para ver, mas eu estou com um pau de selfie, que eu vou longe, volto. Estou aprendendo, gente, estou aprendendo, mas a novidade está aqui, ó. Eu vou inverter aqui se eu conseguir. Ai, não vou conseguir, não vou conseguir. Mas aqui é o seguinte, vamos fazer assim, ó. Eu vou voltar aqui, vou abaixar. Obrigado, gente, meus amigos, minhas amigas, nós estamos bem. Olha as novidades, o que eu vou aprontar para vocês hoje. Vou pintar o banco traseiro, né, que está com os detalhes. A bagunça é grande, viu? O banquinho traseiro, tem que dar uma pinturinha. Olha aqui que mimo que chegou, também na baguncinha do Silvio. Escort XR3, mas novidade para o Chevette. E tem também aqui, olha o que chegou. Está uma bagunça, gente, eu estou aqui em uma bagunça e meia. Olha o presente no sol de manhã. Olha só, não reparem a bagunça, duvido, ó. Olha aqui, ó, vai ter um monte de sombra e água fresca, mas olha o que está chegando aqui, ó. Os bancos do Chevette, olha a bagunça, olha a bagunça, meu pai. O banco do Chevette está ruim, então o que o Silvio fez? Vai tirando aqui, vai tirando ali. Pegou, opa, banquinhos do Onix para o Chevette. Agora a gente vai dar um trato, mais ou menos, por enquanto. Tem detalhes técnicos, né? Mas é aquela coisa. Carrinho velho, raiz ainda as coisinhas. Então a gente vai colocar um... Dar um trato que veio desmontado, né? Então a gente vai fazer uma remontagem, arrumar o sualho, que está terrível, né? Desculpa aí a luminosidade, mas está braba. Mas vamos colocar banquinhos do Onix. Não devia nem mostrar para vocês, né? Mas fazer um antes e depois, mas o Silvio não sabe mexer muito nessa parte de edição. Então vai esse vídeo agora. E o próximo vocês vão ver já com a montagem, tá? Do banco, né? Mas vai demorar um pouquinho, né? Tem que dar um trato no assoalho, fazer uns detalhes técnicos daqui e dali. Gente, brigadão. Mas não esquece, hein? Manda para os amigos, para os seus grupos de WhatsApp. Coloca lá para o pessoal conhecer o Silvio Clássicos e o futuro Clássicos Relíquias Custom. Que é uma novidade nova. Olha o pleonasmo da coisa. Coisas novas virão. A gente está aí com muita vontade, muita garra. Ó, virou até aqui. E tem outra coisa. Chegamos a 158 ontem. 158 amigos, amigas. Nossos amores, nossas amoras. Nossos clássicos e nossas relíquias. O grupo é para vocês. Vão dando nos comentários o que vocês querem curtir, o que vocês querem ver mais. Mesmo que a minha baixa visão sempre vai ter alguém lendo os comentários aqui. Porque eu estou com, como já tinha explicado, com baixa visão. Então, está complicado. Mas agradecer a vocês. E a todos que estiverem vendo o vídeo hoje. Porque tem muita gente vendo o vídeo. Não se inscreveu ainda, mas eu tenho que agradecer também, tá? Muita visualização para o meu começo aí no primeiro ano. O canal está indo devagarzinho, mas graças a todos. E os meus orixás estão chupetando o negócio. Obrigadão, gente. De coração. Beijo. Valeu. Fui.